Depois de quase um ano longe das salas de aulas, os estudantes da rede estadual retornaram hoje aos estudos presenciais. Em Aracatuba, a data também coincidiu com a volta dos alunos da rede municipal. A movimentação de alunos quebrou o silêncio de meses sem aulas presenciais. Nas regiões em fase amarela do Plano São Paulo, como Aracatuba e Presidente Prudente, 70% dos alunos puderam voltar à escola. Já nas regiões em fase laranja ou vermelha, como São José do Rio Preto, o limite ficou em 35%. Em todo o estado, 3 milhões e 300 mil alunos retomam aos poucos a rotina. Para Leonardo, já passou da hora das aulas voltarem. Ele que já trabalha, veio se matricular na rede estadual e gostou de saber que o sistema híbrido permite estudar tanto em casa quanto online. Eu acho que vai ser interessante uma turma sim e uma turma não, de ir para a escola. Eu acho que vai ser bem legal. A mãe do Leonardo veio junto para garantir a matrícula. Achou foi bom o retorno desde que feito com segurança. Agora vai ouvir de novo a frase, estou indo para a escola, mãe. Eu acho que já estava na hora mesmo, porque em casa não está progredindo tanto quanto as aulas presenciais. Em todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, o sistema de ensino continua híbrido, ou seja, os alunos revezam entre aulas presenciais e online. E por enquanto, os pais não são obrigados a mandar os filhos para a escola se não se sentirem seguros para isso. Em Aracatuba, a volta às aulas na rede estadual coincidiu com a rede municipal, onde as crianças são mais novas e a preocupação tem de ser redobrada. Por isso, o município decidiu manter apenas 35% dos alunos em sala durante o mês de fevereiro. O pai da Thais chegou meio desconfiado. Por ele, a filha nem teria voltado, mas a pequena estava tão ansiosa para entrar na escola que nem se despediu. É, saudade dos alunos aí, dos amiguinhos dela, ela esqueceu do pai. E não é para menos. A escola estava sem aula desde março do ano passado, mas para evitar a contaminação, as medidas começaram desde a entrada. Nós preparamos a equipe com o maior carinho para receber eles. Primeiro a boas-vindas e depois o uso constante de álcool, a conferência da temperatura. E nós estamos com detalhe também de conferir se o adulto ou a criança veio de máscara. Porque se não veio, nós temos uma para substituí-la. É como um bloco por vez. É assim que o retorno das aulas aqui em Aracetuba aconteceu. Aos poucos. Os próprios alunos ainda estão se habituando, se familiarizando com as novas regras. O uso da máscara, o próprio distanciamento social. É novidade tanto para os alunos quanto para os professores. Nesta escola em Aracetuba, um pouco mais de 50% compareceu. Parece que nem tem aula. Exceto por uma coisa. O sinal de que as aulas começaram este ano. Na sala designada para os alunos do segundo ano, os pais puderam tirar dúvidas com os professores antes das aulas. Receberam os uniformes e com o coração na mão se despediram de seus filhos. Dá uma dó de deixar, mas a gente tem que deixar, né? Eu já falei, vai começar tudo de novo. Mas aí vamos embora, né? Com muito menos aluno em sala de aula do que a professora Aline estava habituada, abrir os cadernos parecia até mais difícil. Mas a professora estava ali para ajudar tanto os alunos quanto os pais. Aqui é uma escola de período integral. Então, eles vão ficar até o fim do dia, né? E agora eu vou começar com eles orientando sobre os protocolos, como que eles devem se comportar. Porque é muito novo para eles, né? É tudo muito diferente. Eles são pequenos, então a gente tem que trabalhar toda essa parte de como eles devem se comportar mesmo. Apesar da volta às aulas, alguns professores entraram em greve. A POSP informou que em Prudente, 20% dos educadores aderiram à paralisação. Em Arassatuba, apenas 10%. Em Rio Preto, ninguém cruzou os braços.